Desde o início de maio de 2022, foram detectados vários casos de varíola do macaco em países da América do Norte e da Europa, o que despertou a preocupação de que a doença endêmica em algumas regiões da África esteja se espalhando pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, identificou vários casos globalmente e outros suspeitos. Entenda o que é a varíola do macaco, como a transmissão acontece, quais os seus principais sintomas e se existe ou não um tratamento para a doença. Se você quer saber mais sobre assuntos relacionados à saúde, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar o link com os amigos. Aproveita, se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada. A Organização Mundial da Saúde informou que está trabalhando em coordenação com autoridades de saúde britânicas e europeias sobre os novos surtos de varíola do macaco. Mas o que é a varíola do macaco? A varíola do macaco é pouco conhecida porque a incidência é maior na África. A doença infectou milhares de pessoas em partes da África Central e Ocidental nos últimos anos, mas é pouco frequente na Europa e no Norte da África. Como acontece a transmissão da varíola do macaco? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a varíola do macaco pode ser transmitida aos seres humanos através do contato próximo com uma pessoa ou animal infectado ou com material contaminado com o vírus. O vírus pode ser transmitido de uma pessoa para outra por contato próximo com lesões, fluidos corporais, gotículas respiratórias e objetos contaminados recentemente com fluidos biológicos ou com materiais procedentes das lesões de um paciente. Quais os sintomas da varíola do macaco? Os sintomas da varíola do macaco incluem febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios e fadiga. Em seguida, aparecem erupções no rosto, nas palmas das mãos, nas solas dos pés, lesões, pústulas e, finalmente, crostas. Segundo a OMS, os sintomas duram entre 14 e 21 dias. Existe tratamento para a varíola do macaco? Não existem tratamentos específicos ou vacinas contra a varíola do macaco, mas as crises podem ser controladas de acordo com a OMS. A maioria das pessoas se recupera em semanas e a doença só foi fatal em casos raros. Onde teve casos de varíola do macaco? Nos últimos dias, foram relatadas infecções no Reino Unido, Espanha, Portugal, Itália, Estados Unidos, Suécia e Canadá, principalmente em homens jovens que não haviam viajado anteriormente para a África. França, Bélgica e Austrália também identificaram casos. Para saber mais sobre o assunto, é só acessar os sites do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.